No começo da noite, apoiadores já lotavam o comitê do capitão Contar nos autos da avenida Afonso Pena. Por volta de 7h30 da noite, o candidato chegou para festejar o resultado. A vitória não é minha, é do povo sumatogrossense, que acreditou nessa renovação, nesse projeto. Tenho muito orgulho. Presidente, muito obrigado. O seu apoio foi fundamental. E também o nosso Mato Grosso do Sul, a nossa população, que hoje está aqui festejando, mostrando nas urnas que quem decide a eleição é o povo e não pesquisa. Em nenhuma pesquisa divulgada, capitão Contar aparecia nos primeiros lugares. Mesmo assim, ele não se mostrou surpreso em liderar o primeiro turno. Nós acabamos de mostrar nas urnas que muitas pesquisas falharam, tentaram ludibriar o eleitor e agora vimos que a verdadeira pesquisa é a que está na boca do povo, é o coração do sumatogrossense. Capitão Contar também comentou sobre possíveis alianças para a disputa do segundo turno. Só aceitaremos alianças das pessoas e grupos que têm as mesmas bandeiras nossas. A campanha para o segundo turno já começa nesta segunda-feira, às 4h da tarde. Após 24 horas do pleito, ou seja, então na segunda-feira, após as 16 horas, já é permitido a realização de comícios, de carreatas, utilização de aparelhamento de som, propaganda na internet, na imprensa escrita. Isso aí já está liberado 24 horas após o pleito de hoje. E na quinta-feira, começa novamente a propaganda gratuita nas rádios e TVs. A propaganda no rádio e na TV, ela vai começar no dia 6, na próxima quinta-feira, e vai até o dia 28, a sexta-feira, que antecede o segundo turno. Também que a reata, essas coisas, pode até quanto? Até o dia 29, no sábado. Na sexta, dia 28, encerra somente o rádio e a TV.